Pergunta de Léo Moreira. Estudo muito tempo sentado, até mesmo porque é complicado ficar horas estudando em pé, porém quando me apresento é em pé e sinto um pouco de diferença na mão esquerda. Tem uma posição correta para estudar sentado que não implicará na execução em pé? Meu, na verdade é o contrário, você tem que buscar uma posição confortável em pé, então sentado não tem como fugir, a guitarra está muito próxima de você. A partir do momento que você vai tocar ao vivo, você tem que pensar, o que você quer? Você quer o lado visual ou você quer o conforto na hora de tocar? Aí que você tem que se preocupar com o lado técnico, não adianta você pegar e falar assim, vou colocar a guitarra aqui embaixo, que vai ficar legal, vai ficar maneiro, mas fica tudo difícil de fazer. Então, para que isso não ocorra, quanto mais alta a guitarra, ela fica na posição mais próxima do sentado, certo? Meu, quando eu ia tocar de pé, não queria nem saber, a guitarra ficava aqui assim, aqui no meu peito quase, um pouquinho mais abaixo assim, e eu tinha facilidade. Aos pouquinhos eu fui baixando um pouco o instrumento e ficando na postura que eu utilizo de pé, certo? Então, essa é a regulagem da tua alça, é uma pergunta bem legal, pode ajudar muitas pessoas. Alexandre Cabral. Grande brother, obrigado pelo teu carinho, é aluno dos nossos cursos, Gustavo Guerra, da Words Technicas. Grande mestre, GG, sou um grande fã do seu trabalho e quando te vi tocando pela primeira vez, fiquei louco, vendo aquela rapidez e facilidade. Confesso que tive medo de estudar com você, pois pensava comigo, será que vou ter condições de aprender? Levei um tempo e tive coragem e comprei o primeiro método. Hoje venho percebendo que, às vezes, naquele momento, talvez não consiga fazer da forma que realmente você faz. Continuo estudando e tenho evoluído bastante. Meu querido, isso, na real, como a gente estava conversando aqui, não é uma pergunta e sim um elogio ali também. Eu fico muito feliz de estar lhe ajudando e você pode ter certeza que cada material que eu coloco no meu site é sempre para ajudar a todos. Alexandre, obrigado de coração, meu querido. Pergunta de Serginho Meira. Fale sobre sua agenda com Paul Gilbert quando veio ao Brasil. Tem um vídeo no YouTube e você novinho tocando com Paul Gilbert. Sempre quis saber sobre essa agenda. Nunca vi você comentando sobre esse episódio com esse Guitar Hero. Abraços, um fã seu desde o início de sua carreira. No YouTube, época que você fazia vários vídeos cover. Serginho, então vamos fazer o seguinte. A galera que está aí assistindo, prepara a pipoca, prepara aí uma poltrona que agora vai vir história. Contos de um guitarrista que eu pulei essa história. E é isso daí, vamos para os comerciais. Nessa nova versão veio com um upgrade sensacional. Pois eu passo vários padrões melódicos. Eu abordo as técnicas que eu utilizo nos meus improvisos. Palhetada sweep, ligados, two hands, junções de escalas. Ou seja, com apenas três escalas, a sua geometria de braço vai ganhar novos horizontes. Então, tenho certeza, se você quer dar um upgrade na sua técnica com poucos elementos, esse método é pra você. Esse método acompanha backing track e PDF. Tenho certeza que você vai se surpreender com esse material. Então é isso aí, vamos aprender guitarra sem enrolação. Prepara que vem história. Meu, o lance dessa agenda do Paul Gilbert não foi uma coisa muito legal, certo? O que aconteceu? Na época tinha uma loja de instrumentos aqui em Curitiba, que a gente estava meio rabiscado assim, devido a um fato que tinha acontecido. Coisa assim de moleque mesmo, assim. E o pessoal que assistiu os contos já está ligado. Na verdade, eu comprei uma videoaula lá do Blue Saracena, o cara carimbou as paradas, daí rolou uma treta, daí essa história eu já contei lá nos contos. Beleza. E a loja grande e tudo mais, e a gente estava pra fazer aquele workshop lá que eu mostrei as fotos, uma coisa assim muito doida. E rolou uma oportunidade, meu pai sempre querendo me colocar em oportunidades, coitadinho dele, né, meu? E aconteceu o seguinte, daí a gente já estava ali de amizade com o pessoal da loja, e tinha um cabeçote e uma caixa Lanney, que o Paul Gilbert estava utilizando, e na época ele estava representando a Lanney e tocando com aquele equipamento. Meu, daí tinha a caixa e o cabeçote lá na loja, uma foto do Paul Gilbert, e a promoção era o seguinte, quem comprasse a caixa e o cabeçote iria tocar com o Paul Gilbert. Meu, você imagina só a alegria do meu velho poder ali ver o Paul Gustavão ali estar tocando com o Paul Gilbert. E o velho não pensou duas vezes, meu. Ele foi lá e comprou a caixa. Meu, era grana, eu não, na época, isso eu estou falando, meu, sei lá, 15 anos atrás, era 5.500 reais o sete, coisa que hoje poderia passar de 10 mil reais. Então você já fez a pegada? Quem comprasse a caixa e o cabeçote, você ia tocar com o Paul Gilbert. E meu pai chegou todo feliz, tinha comprado, pagou a vista lá, chegou todo feliz, falou, você vai tocar com o Paul Gilbert. Eu falei, como assim, pai, vai tocar com o Paul Gilbert? Não, você vai tocar com o Paul Gilbert. E até então ele não me contou essa história, que quem comprasse a caixa. Tá, mas daí ali, de repente, apareceu um lana e falei, pô, falei assim, pai, que jacho é isso? Não é um lana e aqui, que, 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 por que que você, eu estou com uns marshals aqui, que você comprou isso, pai? Não, eu comprei que estava barato. Falei, não, pai, não, não, não é para comprar. É, não, mas eu comprei, comprei. Daí eu comecei a apertar o velho, comecei a apertar o velho. Ele falou assim, não, eu comprei o negócio lá, porque quem comprasse a caixa e o cabeçote ia tocar com o Paul Gilbert. Eu falei, ah, pai, eu falei, você está maluco, não precisava, né? Ele falou, não, 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 vamos lá, que vai ser legal para você, a galera vai estar lotada, vai estar tocando com o Paul Gilbert, vai estar não sei o quê. Falei, beleza. A gente foi lá no auditório, estava lotado, Paul Gilbert, pá, sessão de fotos, autógrafos ali, assim, e, beleza. Você vai tocar lá com o Paul Gilbert, e o cara falou assim, ah, você vai lá fazer um som lá com o Paul Gilbert. Eu falei, claro que vou, né? Já estou sabendo que meu velho, eu pensando, né? O velho comprou a caixa e o cabeçote vão lá tocar. De repente, velho, é, tinha eu tocando, eu subi no palco, tinha uma fila de dez atrás de mim tocando. Então, eram aquelas, aquelas jenas, assim, então você vai lá com o Paul Gilbert, né? Faz um som, assim, sei lá, alguns compassos, você sai do palco, vem o outro com a guitarra e pronto. A sacanagem disso foi porque falaram para o meu velho que se comprasse a caixa e o cabeçote ia tocar com o Paul Gilbert, e na pira dele ele queria que eu tocasse, e eu não fiquei sabendo dessa história. O que foi foda é a fila de dez pessoas que não compraram nada, você está entendendo? Meu, isso daí foi uma, sabe, foi um tapa na cara do meu velho na época, assim, né? E por isso que é uma coisa, assim, que eu não me orgulho disso. Que, apesar de todo o carinho, todo o amor que meu pai sempre teve por mim, sempre tentou fazer de tudo por mim, mas ele fez sempre nas melhores intenções. Aquela grana fez muita falta para a gente na época, mas meu pai era tipo aquele cara do Zezé de Camargo, certo? O Luciano lá, que ele pegou o salário e comprou fichas de telefone e começou a distribuir para o pessoal pedir a música, né? Meu pai estava tentando fazer aquilo. Aquele dinheiro fez muita falta para a gente, era uma situação muito complicada, meu pai juntando dinheirinho por dinheirinho, eu também, minha mãe fazendo compras do Paraguai, vendendo enxoval, meu pai dando aula domingo, certo? Eu dando aula também. E o velho chegou lá e falou assim, putz, vai ser uma oportunidade. E uma fila de dez pessoas para tocar com o Paul Gilbert, isso foi muito triste. Então, por isso que nunca comentei muito disso e não é uma coisa que realmente me orgulho, porque, na verdade, ele ficou muito chateado com esse episódio. Beleza, meus queridos? Então, é isso aí. GG Responde virou um pedacinho também de contos de um guitarrista.